Na verdade, quando você não consegue vencer a Chapecoense, com todo o respeito, a Chapecoense que merece, não tem que ficar reclamando. Se tem um time que tem que ficar reclamando de arbitragem é o Guarani, que fez um gol legal, um gol anulado com o do Vila Nova e que não tinha VAR. Toda vez é tudo contra o Flamengo, mas só que quando é a favor, e a maioria das vezes é a favor, ninguém fala nada. Ninguém fala absolutamente nada. Nem a imprensa fala nada, diga-se de passagem. Agora, quando você... E outra coisa também, né? Em relação ao brasileiro, o Atlético já é campeão pela força, pelo Cuca, então é muita reclamação, pouca bola e muita soberba. Valeu?